Nesta quarta-feira, o presidente da República, Michel Temer, sancionou quatro projetos de lei que foram propostos pela bancada feminina e aprovados na Câmara e no Senado. A cerimônia do Palácio do Planalto, que contou com a presença de deputadas, comemorou o Dia Internacional da Mulher, celebrado no último dia 8 de março. Aqui na Câmara, a comemoração do Dia Internacional da Mulher foi em plenário. Quatro projetos selecionados pela bancada feminina foram aprovados pelos deputados. Duas medidas de incentivo à amamentação, o fim do uso de algemas em empresas que estiverem em trabalho de parto e uma homenagem à estilista Zuzu Angel. No Palácio do Planalto, os projetos de lei foram sancionados pelo presidente. Parecem coisas de menor relevância, mas a atualização, por exemplo, do livro do Panteão da Pátria, prestigia, com a Zuzu e o Ângela, prestigia a presença da mulher na vida brasileira. A amamentação foi objeto de dois projetos sancionados. Um deles torna agosto o mês do aleitamento materno. O outro obriga hospitais e demais estabelecimentos de saúde a acompanhar a mãe no momento da amamentação, prestando orientações. Eu quero aqui destacar uma matéria de uma deputada do meu estado, que é o Tocantins, que é a deputada Dulce Miranda, em que ela coloca o mês de agosto como o mês da amamentação. O presidente Temer também sancionou a lei que proíbe o uso de algemas em empresas durante o trabalho de parto. O indulto para as mulheres no dia das mães, a retirada das algemias quando do parto, para aquelas também que estão encarceradas, consultas ou situações semelhantes, fazem a grande diferença ao respeito. E outro projeto aprovado no Congresso Nacional, que virou lei, é o que inscreve o nome da estilista Zuzu Angel no livro dos heróis e heroínas da pátria. Zuzu Angel se notabilizou pela luta contra o regime militar e pela procura do filho, Stuart, desaparecido durante a ditadura. Essa cerimônia, presidente, é uma cerimônia muito especial para o fortalecimento da luta das parlamentares. Nós representamos apenas 10% do parlamento. Ainda é uma conta muito tímida e um dever de casa que a gente espera ver corrigido ainda esse ano em relação à nossa luta no empoderamento da mulher. É inadmissível termos o Brasil ainda com tantas diferenças, sejam salariais, seja na jornada de trabalho e seja também nos cargos de direção. O Brasil ainda com tantas diferenças, seja na jornada de trabalho e seja na jornada de trabalho e seja na jornada de trabalho e seja na jornada de trabalho.